Olá, olá! Sou a pequena Márcia. Hoje eu vou replantar essa orquídea que eu comprei num festival de orquídeas que teve aqui em Curitiba. Só que eu perdi a ideia dessa e dessa, meus bulbinhos gordos. Ó, tá cheia de brotação aqui, ela tava plantada no caco de tijolo e casca de macadâmia e casca de pinos. Eu vou plantar ela aqui nesse vasinho aqui. Já fiz tudo os furinhos. Os furinhos eu fiz com a ponta do maçarico. Esquentei e fui. Eu vou colocar aqui isoflor, assim eu gasto menos substrato. Sempre a direção da orquídea sempre na direção do vaso. Ó, vai ficar três dedos em volta dela. Então, vou pegar aqui um pouquinho de substrato, que é pedra brisa, rocabilizado, porque ela já tinha vindo. Vou colocar aqui. Vamos completar só. Completado o substrato. E tem trufas, trufa, no substrato. Estou gostando bastante desse substrato aqui. Ela segura um pouquinho mais a umidade e não precisa ficar molhando todo dia. Então, vou colocar um pouquinho de espagno para colocar o meu adubo. Cadê o meu adubo? uma colher, coloco aqui. E um pouquinho de vasacote. Vamos pegar a pastirinha. Essa aqui, eu não sei de, com até espero, vou lá ensinhar. Pode, você pode saber, mas eu vou colocar a data do replante pra eu saber que dia que que o desenvolvimento dela, né? Que é da Festa Então tá aqui, ó A data do replante Aonde eu comprei Coloco aqui Tá prontinho Vamos ver, agora é essa aqui Essa aqui também Será que aqui não vai Ver a ferro Essa aqui tem Um brotinho novo aqui E outro aqui, ó O tamaninho do As florzinhas, ela é branca Com detalhe roxo Também, tá apontado na casca de macadam Ó Só a casca de macadam Vamos pôr Qualzazinho Esse aqui não pode ser muito grande Porque ele fica pequeno Esse também é grande Esse aqui dá Mesma coisa Coloco Isopor O plantio sempre Assim, ó Na altura do Do vaso Coloco o desgrado Ele tá dando Frente aqui E aqui Frente Do que se lá Eu não vou poder Colocar no vaso maior Porque ela vai demorar Pra desenvolver Eu coloco Um vasinho Um pouquinho maior Do que ela já estava Ó Não precisa nem prender Porque a raiz Já sustenta Ela no vaso Não enterro Os burros Tá em cima Do substrato Ela deu flor Aqui, ó E outra aqui E mais um Três É bem bonitinha A florzinha dela Essa eu não lembro Eu perdi Ele me deu no papel E eu não anotei E voou Foi embora Olha aí Vamos pegar Praquetinha Coloca aqui Ó Fácil, fácil Aqui tá uma Cadê a outra? Que foi? Ó Ó Contadinha Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe E se inscreva no meu canal Beijo, beijo